O que é isso? É... Aí, abrir a... Ainda só o teu não, é mais doido que abrir aqui, ó Abrir o tamanho aqui, é? Tá arrumando a soja aí, ó Aí Fora, é complicado esse negócio, é doido E as fotos, vamos ver as fotos pra ele Ui, eu tô aqui, ó Placa do carro Cortado com a matita Aqui, ó Cortado com a matita os parafusos Pra ver aqui, quem tá filmando também aqui, ó Cortado com a matita os parafusos que tem aqui, ó Aí a soja derramada aqui A... Uma parte tá aqui, ó Vou ver lá pra trás, ó Só tem o que fazer mais não Esse ali também tá aberto aqui, ó Esse ali também tá aberto também, ó Esse ali também tá aberto Vê ele lá pra trás Beleza? Pra gente descarregar O resto Vamos lá Vamos tentar acompanhar o som aqui Pra ver se nós passa ali, né Tchau, tchau 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 Tchau, tchau